Seja forte, se fortes e sejam corajosos Não tem mais, jamais diante dEle E o Senhor, meu Deus, é quem vai contigo Seja forte, sejam corajosos Não tem mais, jamais diante dEle E o Senhor, meu Deus, é quem vai contigo Seja forte, sejam corajosos Ele jamais te deixará Nunca te abandonará Ele jamais, jamais te deixará Seja forte, sejam corajosos Seja forte, sejam corajosos Seja forte, sejam corajosos Não tem mais, jamais diante dEle E o Senhor, meu Deus, é quem vai contigo Seja forte, sejam corajosos Ele jamais te deixará Nunca te abandonará Ele jamais, jamais te deixará Seja forte, sejam corajosos Porque o Senhor, meu Deus, é quem vai contigo Sejam fortes, sejam fortes Sejam fortes e tenham coragem Sejam fortes